Atenção, a festa acaba dia 1º de agosto, então acelera para subir para a Rua Ter Fé. Aniversário Rua Ter Fé, a nossa festa é tua. Você te deixa roubando o meu coração. O TV da Rua dos Calçados e da Moda. Quem vai conhecer, são os 10 cartazes do cinema. Eu, Rafael, Ana Bústia, Martina Tânia, 14h70. Rafael, cola aqui na pano, Mauri, o Ano Silveiro, 516, o Tular. E retira o seu par de ingressos ótimos, siga pra você. Agora, a melhor sequência do rádio. A melhor sequência do rádio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A sete milhões. Jovem Pan. Confira. Número 7. Mark Ronson e Bruno Mars. Número 6. George Ezra. Número 5. Taylor Swift.